Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera 12h35, você sabe, hoje é o primeiro dia de retorno das edições regionais dos jornais aqui da TV Anhanguera. Ah, é bom demais estar de volta, viu gente? É a oportunidade das cidades do interior do estado se atualizarem ainda mais sobre os acontecimentos fora de Goiânia. E nós vamos te mostrar agora que nossas equipes estão a todo vapor, você já está vendo aí, prontinhas para levar sempre a melhor informação. É Rio Verde que eu escolhi para morar, trabalhar e criar meus filhos. O Gabriel, o Tel e o Miguel, mas também tenho outras paixões, o maridão Robério e a música. É nessa cidade que fiz e faço muitos amigos nessas andanças como repórter. Muito bom, sabe, nós estarmos sempre informados sobre as notícias que tem na cidade e região. Ouvir e contar histórias é um desafio diário e muito emocionante também. E tudo isso só faz sentido na TV que representa os rioverdenses. Por isso hoje as edições regionais do J1 e do J2 voltam para você não perder nada da nossa cidade. Eu nasci em Jatai, meu avô tinha uma mercearia bem aqui. E eu sempre ficava aqui conversando com os clientes, sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas. Uma dessas clientes é a dona Terezinha. Dona Terezinha, a senhora lembra de mim pequena aqui pela mercearia? Lembro da Pássia toda a vida aqui, junto com a mãe, com o avô aqui na mercearia, sempre trabalhando, estudando. Estudei nessa escola até o ensino médio e tinha o sonho de ser jornalista. Fiz faculdade quatro anos em Goiânia, mas apresentei meu trabalho final num dia e no outro estava voltando para casa. Eu gosto de contar histórias das pessoas daqui e há seis anos faço isso aqui na TV Ayanguera. E estou feliz demais com a volta das edições regionais do Jornal Ayanguera. Eu cheguei aqui no sudeste goiano em 2006 com o desafio de trabalhar na TV Ayanguera. Não conhecia a cidade e também não sabia o que estava por vir, mas de lá para cá eu criei uma verdadeira identidade com Catalão. E foi através da TV e dos moradores que conheci Catalão e um pouquinho da sua história, como o Morrinho de São João. E é daqui que a gente refaz o compromisso de continuar trabalhando bastante para levar o melhor do sudeste goiano para você, que sempre nos acompanha na tela da TV Ayanguera. Trocar a casa dos meus pais por Lusiânia foi uma escolha e posso dizer que sou feliz vivendo e trabalhando aqui. Aqui eu fiz mais do que colegas de trabalho, eu fiz amigos, mas não é da redação que a notícia acontece. Das ruas de Lusiânia a gente acaba falando do que é notícia em toda a região do entorno de Brasília. Assim eu me sinto parte da comunidade e olha, eu também estava com saudades. Cheguei em Itumbiara depois de sair de um grande centro urbano. A cidade me trouxe paz, um novo ritmo. É aqui que eu escolhi para morar, estudar e trabalhar. Há dois anos em Itumbiara pude contar diversas histórias, nem todas com um final feliz. Um dos casos que mais me marcou foi cobrir um acidente com um helicóptero em Buriti Alegre. Foram horas de buscas durante a noite na esperança de encontrar sobreviventes. No dia seguinte tive de contar essa história aqui da região sul para todo o estado. Esse é o compromisso do jornalismo. Eu sou goiano de Itaussu, cidade pertinho aqui de Anápolis. Você já deve ter me visto pela TV Anhanguera de Catalão, de Itumbiara. Agora eu estou aqui em Anápolis, eu e minha família. Eu vim para me juntar à equipe da TV Anhanguera Anápolis. E aquela colhida que é bem a cara do goiano hospitaleiro, sabe? Isso não falta por aqui. Esse é o jeito do Anápolis dizer, você é bem-vindo lá em casa. E eu estou em casa. Eu saí lá do sul do estado de Itumbiara, onde comecei a minha vida no jornalismo, para vir para cá, para Porangatu, para contar todas as histórias daqui do norte goiano. Vem, 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 vem. Esse aqui é o Arthur, meu parceiro, que veio comigo aqui para essa empreitada no norte goiano. E todos os fins de tarde, nós gostamos de vir para cá, para a lagoa, para fazer uma caminhada. E também ver as tartarugas aqui, que são muitas, viu? E eu sigo aqui, com o compromisso de te deixar muito bem informado, do Bom Dia Goiás até o J2. Que legal, é bem isso mesmo. A gente tem equipe espalhada aí por todo o estado, para te deixar muito bem informado. Aconteceu, a gente vai correndo para o seu bairro. Aconteceu, a gente vai correndo para a sua região. Porque o objetivo maior, a ideia maior do nosso jornal é ter espaço para a notícia que acontece aí pertinho de você. A gente agradece sempre pela companhia.